Com isso, você surgiu que era testemunha, você não... Continuou no local. Não vai, eu sei lá. Até eu também me pergunto isso. Até eu me pergunto. Até eu me pergunto. Acho que de tão mais de nada que ele era do jeito que ele não prestava, a gente não entra. Olha pra você que ele veio, ele morre. Com certeza, depois dos dos paulados que eles já tinham me dado, me jogaram gasolina aqui, ui. Voltei, eu voltei porque a cobra só não fere, só mata. Só isso que eu não sei se a cobra estivesse morta. É, com certeza. Porque se não, eu só deixasse a vira e não picava depois. Jogou gasolina em mim, ui. Aí eu tenho que sentir o gosto também, que quer jogar gasolina uns nos outros. Porque ele jogou, se ele não joga o vidro nisso, eu só tinha dado na nossa paulada e não tinha feito nada com ele. Mas ele jogou gasolina em mim, ui. Ele costumava queimar as pessoas? Costumava. Ele queimou a mulher dele na vila e queimou uma mulher lá, um rapaz lá em cima, perto do santa de bicho. Isso aí pra ele não deu nada. Olha só, pra senhora ver. De tão ruim que o bicho é pra ele, nem em cima não deu nada. Agora eu não. Eu já tô com pais de família trabalhando. Agora eu vou ter que pagar uma cadeia por causa de um segurado desse.